E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, o bagulho é o seguinte, estou a 18 horas e 30 minutos em live. Já não estou batendo muito bem da cabeça. csgo.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Irmão, aqui o bagulho é o seguinte, o que eu quero ganhar aqui hoje? Uma Pandora, mas Pandora não posso ganhar, porque Pandora é muito caro, mas não custa sonhar. Mas hoje não é dia de sonhar, irmão. Vamos buscar alguma coisa mais na moralzinha, né? Vamos, né, 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 né. Gostaria de Pandora, gostaria de Pandora, mas não vai rolar. Não vai rolar, não. Vocês acham que rola, guys? Mané, não vai rolar, não, velho. Vamos sonhar? Vamos sonhar, chat? Eu vou sonhar. Eu vou sonhar, velho, foda-se. Dois. Três. Ah... Quatro. Vamos querer, vamos querer. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Puta que pariu! Vamos! Até acordei, velho. Até acordei, velho. CSGO.net, cupom sonho. Cupom sonho, velho. Ai, quanto? Trinta mil reais? Ah lá. Ah! Sobrou duzentos dólares pra uma ganguinir? Irmão. Aqui, na moral, foda-se. Eu ganhei o que eu queria. Tá bom, foda-se. É foda-se. Eu ganhei o que eu queria. Eu ganhei o que eu queria. CSGO.net, cupom sonho. Quarenta por cento de bônus. E quem tá ligado, tá ligado. Eu tô em busca dessa pandorinha há muito tempo. Vamos! Caramba, clã. Quanto? Seis mil e trezentos dólares em reais? Trinta mil reais. Trinta mil reais. Chegou. Testada? Caralho. Gás, tá? Trinta mil reais. Uma testada em cão. Caralho, eu achei que ia vir minimal wear, mané. Caralho, ela tá muito insana. Vamos ver o float dela. Se tiver um float interessante, a gente já... Bolso. Zero trinta e seis, guys. Ah, mano, mas eu acho que eu vou nela mesmo e dane-se, tá? É, foda-se. Bolso, bolso. Mano, vocês tão falando pra eu olhar no CS2, mané. É difícil ter outra pra mandar salão. Pensando, velho, se eu já aceito, foda-se. Tipo, no pior das hipóteses, creio eu, guys, que vai vir essa luva, tá ligado? Tipo, se eu recusar e depois solicitar de novo, se não tiver outra, vai vir a mesma. Eu acho que vale a pena o... Nossa, é que ela tá muito insana, né, guys? Olha só como é que ela tá no CS2. Só que, pô... Nossa, muito hipóteses surreal. Só que esse float não me deixa... Aceita assim mesmo e que se foda? Saulo, vão corrigir o desgaste. Vai usar ou vai vender? Vou usar, pô. Não pega, não. Espera, espera. É, então, não é uma luva de mil reais, guys. É uma luva de 30k, pô. Eu acho que é melhor eu ir solicitando ela, né, velho? Vou solicitando. No pior das hipóteses, vai vir essa luva de volta, tá ligado? Essa mesma luva vai vir. E é isso, velho. Não tem problema nenhum. Hoje a gente vai ficar em live mais uma cota. É isso. Float fraco assim não vale. Pois é, mano, tá o pior float possível, pô. Tá o pior float possível. Nem pra vir um floatzinho na moral. Ó, vou tirar o facecam, vou tirar os bagulho da tela, ó. Pra vocês verem, tipo, só a luvinha. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda, meus lindos. Só que aí que tá. Se o CS colocar desgaste na luva, que provavelmente vai acontecer alguma atualização nas luvas, talvez esse float 036 interfira em alguma coisa nessa luva. Especificamente essa luva aqui. Mas se, tipo, eu ficar solicitando e ficar vindo ela toda hora, eu vou aceitar e que se foda, tá ligado? Eu vou aceitar e que se lasque. Mas, tipo, não custa tentar uma melhorzinha, né? Não custa tentar uma melhorzinha, guys. Eu concordo, eu concordo com vocês. É, eu concordo com vocês. Deu bom demais, velho. Deu bom demais. A gente tava com 2 mil dólares. Ganhamos uma luva de 6 mil dólares, pô. Que em dinheiro real vale 4 mil dólares. Então, tipo, tá ligado? Tá bom pra caralho. Acordei, Saul, é um good glove, mas compensa esperar, hein, então, T.W.? Eu acho que eu vou esperar, mano. Tipo, vai cancelar aqui. Eu já vou solicitar... Deixa eu ver um negócio primeiro. Se não tiver outra, eu vou aceitar essa daí mesmo e que se foda, clã. Se essa for a única. Agora, se tiver outra, eu vou... 03697 é essa, pô. É, guys, não tem outra não. É ela mesmo, mané. Bora, vamos aceitar essa porra. Ah, não fode, pô. Acabou o tempo. Acabou o tempo, mané. Não, mas vai vir melhor. Vai vir melhor. Vai aparecer outra pra nós pegar. Vai aparecer outra pra nós pegar. Vai aparecer. Não, vai aparecer outra aqui, ó. Aí, ó. Tati. Vamos fazer uma parada? Quando entrar a Pandora aqui, vocês me avisam de eu solicitar. Eu não tô afim de arriscar ela de jeito nenhum. De verdade mesmo. Eu não tô afim de arriscar ela de jeito nenhum, velho. Não tô afim. Não, não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. É, mano. Aí, apareceu. Já era. Vamos pegar ela mesmo, clã. CSGol.net cupomsonho 40% de bônus no seu depósito, tá? Mano, esse gringo deve tá bolado comigo, né? Eu enrolei. É o mesmo cara. Eu enrolei tudo pra depois, no final das contas, eu aceitar de novo. Foi. Olha lá a porra. CSGol.net cupomsonho 40% de bônus no seu depositor. E você participarás do sorteio mensal do mês de julho. Sorteio mensal do mês de julho que conta com uma K47 Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth. E pra você participar, basta depositar no CSGol.net utilizando o cupom sonho. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa nova Pandorinha lá dentro del CS2. Ó. Ai, fazia tempo. Mano, na moral mesmo, eu cheguei a vender essa Pandora, sabe por quanto? Cheguei a vender uma Pandora dessa daqui por 5 mil reais, 6 mil reais na época. Hoje ela vale, pô, mais de 20 mil reais. Subiu muito o preço dela. Mas agora a gente tá com ela de novo aí, pô. Foda é que ela não vai combinar com a nossa rubi e tal, mas ela vai combinar com uma faquinha. Uma faquinha em questão, ela vai combinar legal, mané. E é uma faquinha que, tipo, tá legal. Ai. 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 Calma, 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 clã. Toma ali, kit. Calma, cadê o... Ai, toma ali, ô, kitzão Pandora mais Butterfly. Feio de 98%. Ai. Meus amigos. Agora o pai tá enjoado. Puta que pariu, hein. Mano, só agradece, velho. Só agradece. Acesse esse gonete. Eu te amo. Acesse esse gonete. Eu te amo. Aqui a AK do sorteio de vocês. A AK do sorteio de vocês, meus lindos. Essa AK aqui, mais 10 facas Tiger Tooth. É isso mesmo. Essa AK mais 10 facas Tiger Tooth. Vai pra vocês nesse mês de julho. Nossa, olha no escurinho. Olha no escurinho, Aluvinha. Então, ó, pega. Pega no escurinho. Agora vamos ver no clarão. No clarão. Vai tá enjoado, mané. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. E se você quiser conhecer o CSGONET ou se você já conhece, utilize o cupom SONHO na hora que for fazer o depósito. Que você ganha 40% de bônus. Participa dos sorteios relâmpagos que acontecem todos os dias. No caso, hoje, na live de hoje, tô sorteando essa Handwraps Overprint. E também participo do sorteio mensal. Show? Fico junto, men. Deixa o like aí, mané. Deixa o like aí que hoje foi insano histórico, eu diria. Um beijo, meus lindos.